Olá, eu sou João Vasconcelos Neto, membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós estamos aqui para passar algumas dicas nessa Semana do Consumidor. No caso das plataformas digitais, que são utilizadas para compra e venda de produtos e mercadorias, havendo fraude quando uma pessoa se passa pelo comprador, nesse caso é possível a responsabilidade da própria plataforma digital, porque as informações do próprio consumidor e daquela venda, ela vem diretamente desse tipo de site, desse tipo de produto. Nesse caso, por se tratar de responsabilidade objetiva do fornecedor, ele responde independente de culpa. Ele teria aí que comprovar a responsabilidade exclusiva do consumidor. Todo mundo já ouviu falar no golpe do Pix, utilizado através de aplicativos de mensagens. E nesse caso, poderá haver responsabilidade do banco ou da instituição financeira, se essa não adotar as medidas protetivas, visando o reembolso e a reparação dos danos causados ao consumidor, rapidamente, caso o consumidor o tenha feito de forma ágil à instituição financeira. Então, assim que perceber que sofreu um golpe, comunique à instituição financeira, comunique de forma que você possa comprovar isso e faça com urgência o boletim de ocorrência. Em caso de movimentação que seja suspeita e movimentação financeira que não está de acordo com a rotina do consumidor, do correntista, caberá aí a indenização e a reparação por parte do banco ou instituição financeira. Em caso de empréstimo sem autorização do consumidor, principalmente empréstimo consignado, caberá aí a responsabilidade do banco ou instituição financeira ou fintech para que ela repare os danos causados ao correntista, inclusive no que tange a reparação de danos morais. O consumidor cobrado indevidamente tem direito a receber o dobro do que foi cobrado a maior, sem prejuízo de eventuais danos morais. E o consumidor superendividado, ele pode renegociar sua dívida, inclusive extrajudicialmente ou judicialmente com todos os credores, através de um procedimento legal previsto na lei de superendividamento que acrescentou alguns artigos ao quadro de defesa do consumidor. Nossa dica, consumidor, você tem direitos, procure sempre um advogado. Feliz Semana do Consumidor! Feliz Semana do Consumidor!